Com o início do período das chuvas e das altas temperaturas dos últimos dias, o número de casos de dengue, chikungunha e zika tende a aumentar. E em Piuí não é diferente. Somente neste mês de dezembro já são 75 casos de dengue aqui na cidade, sendo 29 somente nesta semana, de segunda até ontem, quinta-feira. Bem, para falar sobre o assunto e saber quais são as estratégias adotadas para combater o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, nossa equipe de jornalismo conversou com Luiz Henrique Mota. Ele é coordenador do setor de endemias aqui do município de Piuí. Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, eu estou aqui com Luiz Henrique Mota, coordenador de endemias aqui do município de Piuí. Luiz, recentemente, no mês de novembro, nós vimos uma alta nos casos de dengue aqui em Piuí. Há risco de vir uma nova epidemia na cidade? Então, João, realmente os casos de dengue, as notificações dos casos aumentaram, estão aumentando a partir, começou em novembro, e agora em dezembro, no mês de dezembro, estão intensificando muito a quantidade de casos, a incidência de dengue lá está aumentando. Então, nesse ritmo, a Secretaria de Saúde Estadual de Minas Gerais já emitiu uma nota falando do quadro de epidemias de dengue, que provavelmente vai estar vindo em janeiro, devido à circulação viral de mais de um vírus que tem aí. Mas, uma previsão do Ministério da Saúde são as epidemias de dengue, chikungunya, provavelmente no início do ano que vem. O calor tem alguma coisa a ver com isso, Luiz Henrique? Tem. O calor, ele ajuda muito, igual esse período agora de chuva e tempo ensolarado intercalados, né? A gente fala que esse tempo que está no momento agora de calor e sol, né? E chuva intercalado, ele melhora a condição de vida do Aedes aegypti, e ele... A ecologia do vetor é muito propícia do jeito que está. Então, às vezes, o ciclo do mosquito, que às vezes demoraria de 10 a 15 dias em período que não é satisfatório, no verão, outono e verão, né? Final da primavera, esse período, assim, de chuva e sol, o ciclo dele é mais rápido. Então, ele demora, às vezes, de 8 a 10 dias e ele já completa o ciclo. Ou seja, você tem mais mosquitos no ar devido à ecologia e à questão climática, que é muito favorável para ele. Qual a expectativa aí da Secretaria para o ano que vem nessas ações de combate? Então, a gente já está intensificando as ações de controle, tá? A gente realiza a questão do fumacê, que é a aplicação de inseticida nas áreas onde tem casos de dengue, né? A gente dá prioridade para os locais onde tem casos confirmados, tá? E também a aplicação do Aerosystem, que é um inseticida intradomiciliar. A gente fez o uso dele há um tempo atrás, que incluiu esse ano, e agora a gente está voltando com ele de novo, né? A Secretaria Estadual Regional oferece para aqueles municípios, né? Que estão com aumento de casos, então a gente está aplicando o fumacê na parte periodomiciliar de fora das casas. E dentro das casas, né? Lembrando que é só nas áreas onde tem mais ocorrência de dengue, é intradomiciliar. Aí tem todo um protocolo que os agentes orientam as pessoas no momento da aplicação ali. É só relembrar, João, para as pessoas que a gente vê muito, pessoas com dúvidas nas redes sociais, falando assim, ah, por que que não está aplicando fumacê na cidade inteira? Ou por que que não está aplicando na minha casa? O protocolo do Ministério da Saúde é muito claro, tá? A gente tem que seguir o protocolo do Ministério da Saúde. A aplicação de inseticida, adulticida para matar mosquito adulto, é só em área com ocorrência de casos de dengue. Então a gente não faz parte do protocolo você aplicar inseticida na cidade inteira de forma avulsa, só para controlar o mosquito sem visar a transmissão da doença. Tá certo. E a prevenção é aquilo que a gente sempre baixa na tecla, né, Luiz? Então, a gente fala, eu sempre digo isso, né, João, que a dengue é uma das doenças mais negligenciáveis que tem. Ou o que que quer dizer isso? As pessoas podem se cuidar, podem, infelizmente elas sabem a prevenção e o controle, só que elas não aplicam em casa.